Oi pessoal, boa tarde! Estou gravando esse vídeo para falar para vocês que já cheguei aqui no Brasil e mais ainda o que eu queria falar nesse vídeo é agradecer cada um que teve nesses cinco meses junto comigo, longe mas ao mesmo tempo junto, me apoiando, me ajudando, me dando incentivo pessoas que me ajudou tanto financeiramente quanto em oração quero agradecer muito meus líderes dos jovens, a Leia e o Ilgner que me apoiou desde o começo, que sonhou junto comigo, meus pais, meus tios, meus avós agradecer todos os jovens da minha cidade, meu irmão, o Júnior quero agradecer também pessoas que não me conheciam e conheciam através de outras pessoas e falou de mim e outras pessoas que pôde ajudar também mandava mensagem, mandava oração, dava força e isso foi muito lindo, eu vi muita mão de Deus nesses cinco meses foi cinco meses de muita experiência, de muito crescimento e eu estou muito feliz, muito grata por esses cinco meses e a obra não para e a gente vamos pra cima, tá bom? muito obrigado a todos, em nome de Jesus